Eu também partilho um pouco dessa visão um pouco catastrófica da coisa, mas não totalmente catastrófica. Sim, fomos longe demais. Acho que não vai dar para parar, mas pode ser possível conter, pelo menos. Ou se for possível parar, só o será no médio e longo prazo. Porque as coisas estão se tornando muito complicadas para toda a gente. Quer tanto para o emissor, quer para o receptor. Falando de emissor, seja de um jornalista, seja de um próprio youtuber, que também ele pode buscar informação e informar incorretamente as pessoas. O artigo 3 foi o exemplo. Eu quero acreditar que, de uma forma um pouco otimista, as coisas poderão vir a ser remediadas, mas só no médio e longo prazo. Isto vai ser uma guerra. Vai. Vai ser uma batalha constante nas redações? Vai. Daí eu dizer, mais do que nunca, o jornalismo é necessário. Mas um jornalismo, digamos, musculado, com uma equipa de engenheiros informáticos, pessoas que estudem comunicação, pessoas que estejam verdadeiramente empenhadas e percebam o quão importante é o jornalismo e a subsistência deste jornalismo para a manutenção da democracia e dos nossos direitos. Porque eu acho que a população, a sociedade no seu geral, não faz a mínima ideia dos riscos que traz um jornalismo enfraquecido. Não faz. Nós hoje em dia, especialmente nós europeus, já nem digo nós ocidentais, mesmo nós europeus, com sistemas de saúde e tudo mais, nós tomamos tanta coisa por garantida. Eu, contra mim falando, eu tomo tanta coisa por garantida e parto por uma coisa tão mínima como termos acesso à informação para perdermos tudo isto. E as pessoas não fazem a mínima ideia. Eu acho, eu acho que, eu falo, não sei, e eu tenho a noção que o pessoal da minha geração ainda não tem essa noção. Acho que deviam ver mais And Made Sale. Ou Black Mirror, por exemplo. E aí